E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago uma dica bem simples de WhatsApp, que é como você enviar fotos e vídeos aí em alta qualidade pelo WhatsApp, sem perder a qualidade aí. Uma dica bem simples e fácil, tá? Tem dois métodos aí e eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Então se esse vídeo já te interessou, eu peço a você para deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal. Então, vambora para o vídeo aí. Bom pessoal, a gente vai enviar primeiro uma foto aqui em boa qualidade, mas antes de fazer isso, você vai aí nos três pontinhos, tá? Essa é a primeira opção, depois a gente vai... depois eu vou te mostrar como é que faz para enviar vídeo também aí, tá? Clica nos três pontinhos aí, configurações, procura aqui essa opção armazenamento e dados, arrasta aqui para baixo, procura essa opção aqui, qualidade das fotos, tá? Geralmente vem marcado por padrão essa aqui, automático, tá? Você coloca aqui, ó, alta qualidade, tá? Aí você quer mandar uma foto para alguém, quer tirar aí diretamente do WhatsApp aqui, ó, usando essa câmera, tá? Eu não recomendo você tirar a foto por aqui, porque o WhatsApp automaticamente vai perder a qualidade dessa foto. É bom você ir lá na sua própria câmera nativa aí do seu celular, tira a foto, depois vai lá no WhatsApp, rapidão, clica aí no clipinhozinho aí, ó. Na galeria, escolhe a foto, que no meu caso é essa aqui que eu tirei agora há pouco, e você envia essa foto aí, ó, beleza? E a foto vai em boa qualidade aí. A segunda opção, você quer mandar um vídeo bem grande, tá? Eu tenho um vídeo aqui na minha galeria de quatro minutos, tá? Ele tem mais de 700 megabytes, eu quero enviar para essa pessoa sem perder a qualidade. Muito simples, tá? Clica aqui, ó, em clipezinho aqui nesse clipe, clica em documento, tá? E em seguida procura por arquivos aí no seu celular. E tá aqui, o meu vídeo é esse aqui, ó. Tem 748 megabytes, é um vídeo muito grande, agora eu consigo enviar ele como documento. Clica em enviar, vai carregar um pouco porque o vídeo é grande, e ele vai, da mesma forma que ele foi gravado aqui em meu celular, ele vai ser enviado para outra pessoa lá, sem perder a qualidade. É um pouco demorado esse processo, porque depende também da sua internet. A minha internet aqui não é muito boa, ele tá carregando aí. Pronto, terminou de carregar, ele vai fazer o processo aqui, ó, de envio desse arquivo aqui, que ele vai totalmente sem perder a qualidade, beleza? E também, da mesma forma, dá para você fazer com foto também, tá? É só no clipezinho, arquivos em documentos, você envia qualquer arquivo aí, sem perder a qualidade, aí pelo próprio WhatsApp. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se você gostou também, deixa o like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. E não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.